Música Estou aqui desde as 4 horas da tarde e não tenho médico Agora que chegou o primeiro médico aqui, está chamando uma pessoa ainda Olha para você ver o caos que está aqui dentro Isso, olha, mais de 100 pessoas Vem olhar aqui para você ver, mostra aqui para você ver Dá uma olhada, olha o corredor ali dentro, está lotado Está lotado, está assim de gente, não tem médico Isso aí é jeito de tratar um ser humano Isso aí é jeito de tratar a população que votou no prefeito Para apoiar ele lá em cima, isso aí não é jeito Isso aí é descauso para a pessoa Isso aí não é porco que estão mexendo aqui, é tudo ser humano Olha o que eles estão fazendo aí, olha Desde as 4 horas, desde as 4 horas Agora são 8 horas da tarde, 8 horas da noite já 8 horas e ele nada, nada, nada de médico, nada de nada Que horas, quando vai mudar isso aí? O Brasil, olha, já era E a araucária está acabada, e antes médico tinha, e agora? Cadê os médicos? O que aconteceu com os médicos? Mandaram embora? O que aconteceu? Não estão pagando os médicos? Cadê os médicos dos postos de saúde? Cadê os médicos daqui, olha Não tem médico, não tem nada, 24 horas, nada Se a pessoa vem para morrer aqui, a pessoa morre A pessoa morre, porque atendimento, nada Dá uma olhada A pessoa morre, porque atendimento e a pessoa morre A pessoa morre World A pessoa morre Obrigado.